Muito leado, opa, olá galera, não acredito mano, eu falei pra vocês, um show 31 mesmo cara Fala pessoal, já tá começando aqui, é, com a operaçãozinha já rolando, utilizando a estratégia VT Com a banquinha de 100 reais, olha só, eu entrei aqui agora e fui dar uma olhada aqui, tinha pagado 2.000x 100x depois pagou 2.000x cara, olha só, vamos ver se tinha batido a estratégia aqui ó 12, veio 3, 3 puxou 12, vizinho, eu tinha pegado 2.000x e acabei que demorei de entrar Nossa, pedi uma entrada magnífica agora, estou dizendo a estratégia VT pra quem não sabe aí Já fiz vários vídeos ensinando aqui no canal, estratégia VT, estratégia vizinhos e terminais É, vizinhos e terminais aí, eu tava analisando como pagou essas daqui, eu acredito, não sei se vai querer pagar mais E aqui ela paga muito pouco em relação, sem multiplicador né, paga 20 vezes só E a outra paga 30, eu acho que a gente vai pra outra, só que o máximo de multiplicador na outra é 500x Tá, mas como pagou 2.000 aqui ó, vai ser bem difícil pagar aqui agora, tá Bom pessoal, tô na outra aqui, só que essa paga 30 vezes aí, mas o máximo de multiplicador é 500x Mas tá ótimo né, olha só, vou dar uma analisada aqui se pagou multiplicador, só pagou 19 aí E o 27 aí, 6x, 200x aqui no 30, já faz muito tempo Vamos pegar o multiplicador agora pra gente meter o pé, certo? Já tá tudo configurado aí, vou pegar aqui o 36, o 0, 26 que é terminal aí E vamos em busca aí do multiplicador aí Vou pegar o multiplicador só pra vocês verem Analisei, demorou de pagar, se pagar multiplicador, pessoal, pagar muito A galera fala assim, ah, se tá pagando muito é que vai pagar Deu tipo assim, pagou 1, beleza Mas quando paga muito, eles não vão ficar pagando direto, cara, não faz sentido, entendeu? Faz sentido assim, igual aqui pagou 1, beleza Igual aquele que pagou alto lá, ó, 21, ó, 30 vezes aqui 21 é, vizinho do 36 aí Vou pegar aqui o 21 novamente Vou pegar o 21, o 11, 31 aí, terminais, vizinhos terminais Vamos em busca aí do multiplicador A meta é buscar o multiplicador aqui, senão esse vídeo não vai ficar legal O título aí é pegando o multiplicador aí Vamos ver, se é de 50, se é de 100, de 200, 300, 400, de 500 aí, tá? Seria top se a gente pegasse aquele de 1.000 lá, né? Ó o 31, podia ver esse 31 aí pra gente já encerrar 31, multiplicador muito leatório, né, cara? Muito leatório Opa! Ó lá, galera Não acredito, mano Eu falei pra vocês, puxou o 31 mesmo, cara Puxou o 31 Inacreditável mesmo aí Eu falei que a gente ia pegar o multiplicador, não sei que hora Se você ficar jogando 12 colúnia, você não vai conseguir nunca pegar o multiplicador Joga números exatos Mesmo se não pegar o multiplicador, a chance de bater o número ainda volta Então você vai conseguir lucrar Se pegar o multiplicador, alavanca Pra você que quer alavancar a banca pequena Comecei com 100, 125, já fiz mais de 100% Finalizei o vídeo aqui, tamo junto E é nóis!